Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Vinte claro Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes Pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto E ingênua de sorriso aberto A moça de sorriso aberto Afasta-me do ego imposto Ouvinte claro Ouvinte claro Ouvinte claro De coração não mais roubado Ouvinte claro Ouvinte claro A linda rosa perdeu pro cravo Neare, neare, noeraeraê Neare, neare, noeraê Agora se não mais é bom Os dores são incapazes E porvem desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz, mulher carente A linda rosa perdeu pro cravo Homem feliz, mulher carente A linda rosa perdeu pro cravo Eu caído estou Estou aqui perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs de ilusões Ideais de mim Não me esqueci Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Do temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o sol Perco o chão Perco o ar Quer o fim pra me guiar De volta De volta De volta Eu Ainda estou Aqui Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir Anseios de uma paixão A ser uma história linda Quando você se foi, chorei Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Sorri Quando você se foi, chorei Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Sorri Música Música Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro E eu amei te ver E o coração dispara Tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar Porque eu amei te ver 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 Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a felicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia da nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz tem que mergulhar na própria fantasia A nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior Um amor maior que eu Um amor maior que eu Eu quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só Mas comigo só Mas comigo só eu não consigo Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Eu quero um amor maior Eu quero um amor maior Um amor maior que eu Um amor maior que eu Magoarei Magoarei mesmo assim Magoarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Maior que eu Um amor maior Maior que eu Um amor maior Um amor maior que eu É isso aí Como a gente Ninguém reparou Eu vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar De te olhar A quem cometa maldades A quem não saiba dizer A verdade É isso aí Um vendedor Eu vou desenhar Socorro de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar De te olhar Se eu acordasse todo dia com seu bom dia De tanto café na cama Faltariam chicaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro bonalisa Com você Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Pa-pa-pa-pa-para-pa-pa-pa-pa-pa Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Se amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro É estranha essa canção Eu sei quantas vezes desejei Nunca mais pensar em você Mas não é fácil Mas não é fácil não Sangra o coração Separação que dói E eu fico assim Meio sem jeito Torcendo Para um novo alguém Aparecer Mas não sei se é perfeito Um mundo sem você Queria te esquecer E o medo de te ver É o desejo de querer E o medo de chorar É a vontade de dizer E o medo de te ver É o desejo de saber E o medo de te encontrar É perceber Eu ainda te amo E que não somos mais Que eu ainda te amo E que não somos mais Que eu ainda te amo Hoje Nunca mais Que o que era já era E que não somos mais Porque ninguém espera Hoje Nunca mais Eu fico assim Meio sem jeito Torcendo Para um novo alguém Aparecer Mas não sei se é perfeito Um mundo sem você Queria te esquecer E o medo de te ver É o desejo de querer E o medo de chorar É a vontade de dizer E o medo de te ver É o desejo de saber E o medo de te encontrar É o desejo de saber Que eu ainda te amo E que não somos mais Que eu ainda te amo Hoje Nunca mais Que o que era já era E que não somos mais Porque ninguém espera Hoje Nunca mais É o desejo de ser Amém. Pra que mentir, fingir que perdoar Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Em um cor de enorme beija-flor Não responda nunca, meu amor, nunca Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada De um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro Prendi o choro Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma elevança Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta A falta é a morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava? Ah! Ah! Uuuh! Ah! 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 Oh De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da cantina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doce ajeita E dorme sereno no serebo sonho De onde é que salta essa voz tão lisonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda tristonha Mas que o sol resgata a arte deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino, a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E assenta os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar L.I.A. L.I.A. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda Descendo estima a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Forro que queima na memória E acende os corações Sim, sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placa as mães E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão tris? Vem da campina onde o sol se tenta De onde é que salva essa voz tão bizonha Dorme serena Não sereno e sonha Dorme serena E sonha Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu, assim, sem você Futebol sem bola Piu-piu-piu sem frajola Piu-piu sem frajola Sou eu, assim, sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho Amor sem beijinho Bochecha sem claudinho Sou eu, assim, sem você Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu, assim, sem você Tô louca pra te investigar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu, assim, sem você Carro sem estrada Queijo sem goiapada Sou eu, assim, sem você Porque é que tem que ser assim Se o meu desejo Não tem fim Eu te quero a todo instante Se tem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Um, dois, três Não te contar meus planos Não te encontrar Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café Amargo É, ainda boto fé De um dia te terá ao meu lado Na verdade Eu preciso aprender Não é fácil Não é fácil Não é fácil Não é fácil Onde você anda Onde está você Toda vez que eu saio Eu me preparo pra talvez te ver Na verdade Eu preciso esquecer Não é fácil Não é fácil Não é fácil Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café Amargo É, ainda boto fé De um dia te terá ao meu lado O que eu faço O que eu posso fazer Não é fácil Não é fácil Se você quisesse Eu sou tão legal Acho que eu seria mais feliz Do que qualquer um mortal Na verdade Não consigo esquecer Não é fácil Não é fácil É estranho É estranho Eu sei Eu sei Não é fácil Eu sei Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos Melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores Para sempre Dias melhores Dias melhores Dias de paz Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Dias a mais 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 Dias melhores pra sempre 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 Pra sempre Xembae Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras afinas, palavras pequenas Palavras Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras, momentos Palavras apenas Palavras pequenas Palavras ao vento E eu ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras, momentos Palavras, momentos Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras ao vento Palavras, palavras Afinas, afinas Palavras ao vento Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Tempo tenta esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Brise e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, 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 uh Encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, bris e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir a toa é bom demais, olhar pro céu sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversar e boa Conversar e boa Pedaço de sonho que faz meu querer acordar Pra vida Ai, 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 ai Tu Tu Que tem esse abraço casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.